Vamos falar de educação? Começam hoje as inscrições para o sistema de seleção unificada, o SISU. Do Rio de Janeiro, Maurício de Almeida traz as informações pra gente. Oi Maurício, bom dia. Olá Renata, bom dia. As inscrições no SISU podem ser realizadas até a próxima sexta-feira. Estão sendo oferecidas mais de 51 mil vagas em universidades públicas de todo o país. O processo do SISU é totalmente informatizado e usa a nota do Enem para classificar os candidatos que não precisam fazer aquele vestibular tradicional. Pela primeira vez, além dos cursos de graduação presenciais, foram abertas vagas na modalidade de ensino à distância. A inscrição deve ser feita no site do Ministério da Educação. O candidato poderá escolher até duas opções de cursos. Segundo o MEC, a lista com os classificados do SISU sai na semana que vem. Quem não conseguir entrar, pode se inscrever numa lista de espera para tentar a vaga em outro curso, no dia 14 de julho. Renata. Obrigada Maurício pelas informações.